Vai! Força, Helena! Força! Força! Eu tô super feliz de ver você aqui! E não tem nenhum problema se você quiser me chamar de... Tio Lucas! Hoje nós vamos fazer bagunça, Helena! Hoje a gente vai cortar Stress Balls! Sim, pra descobrir o que tem dentro das Stress Balls! Nós já fizemos alguns vídeos aqui no canal, mas nós queremos ver mais, né, Helena? Sim! Então bora começar, Helena! Escolhe o primeiro, primeira bolinha! Gente, eu acho que eu vou escolher esse dinossauro... Dinossauro verde! Esse dinossauro verde! O que será que tem dentro? Bora cortar? Eu já tô curioso, não vamos ficar enrolando muito, Helena, que a gente tem um monte de bolinha pra cortar! Você quer cortar ou eu corto? Tanto faz! Posso cortar? Nossa senhora! Ih, Helena! Três, dois, um... Vou cortar a cabeça! Ih! Ih! Helena, o que que é isso? Olha aqui, gente! Parece uma geleca! Parece, sabe o que? Sorvete derretido! Olha! Você não tem gosto de sorvete? Ah, eu não vou provar! Você quer provar, Helena? Não! Olha isso aqui, ó! Isso aqui tá legal! É um pugzinho! Ai, que peninha! Corta esse pug! Ah, esse aí não, né? Ah, vamos deixar por último? Vamos! Gente, eu tava pensando em a gente cortar essa daqui, ó! Ela é transparente e é cheia de letrinhas, eu não sei se dá pra ver! Mas será que essa letrinha é o quê? Miçanga? Eu acho que não! Quer cortar, Helena? Aperta, aperta, aperta antes! Aperta, aperta bem! Força! Vai, Helena, corta! Primeiro tira essa redinha! Eu acho que deve ser uma geleca, assim, não sei! Será que é uma slime? É, eu acho que é! Primeiro a gente pode pegar na mão, né? Antes de jogar no pote! Verdade! Ai, olha! Ai, eu acho melhor do que com essa redinha aqui, ó! Bem bom de apertar! Pera aí, deixa eu apertar! E bem dura! Nossa, é mais dura! Sabe o que parece? Que a geleia de dentro endureceu! Vai, bora! Vamos descobrir o que tem aí dentro! Nossa! Olha isso! É uma slime, gente! É uma slime? É, calma! Deixa eu cortar mais! Gente, parece um silicone! Gente, eu nunca vi isso! E não dá pra tirar as letrinhas? Dá! Olha, ela é grudada na bola! Gente, é uma slime! Só que é uma slime dura! Ah, esse aí não precisa nem misturar aqui, ó! Dá pra usar como slime, né? Agora eu escolho você, Timonis! O cococóptero! Ah, e esse aqui, sabe o que a gente pode fazer, Helena? Você segura ali, e eu seguro aqui, e a gente puxa! Será que a gente consegue estourar? Segura com as duas mãos, Helena! Não deixa eu escapar! Ai, que medo! Eu tô com medo de a gente soltar sem querer! Ai, será que vai? Não vai, Helena, não vai! Vai, vai, vai! Não vai! Eu tô com medo de a gente puxar e eu caindo! Não, vai! Segura assim, ó! Vai! Força, Helena! Força! Força! Não vai! Matheus, você consegue? Consigo! Força,BN FrauTH! Vai estourar! Vai estourar! Vai! Vai, vai! Ih, rapaz. Olha como ficou o chão cheio de areia. Não voou areia em você. Olha aqui. Não. Tá, é areia, né, que tem aqui dentro, ó. Olha aqui. Parece areia de praia. É. Helena, eu tô com areia dentro da boca, Helena. É sério, eu tô mastigando areia. Esse daqui parece ser legal pra gente cortar. Esse daqui não parece do Monstros S.A.? Posso cortar, tio Lucas? Pode. É o Marius Morales. É o quê? Marius Morales. Vou cortar pela boca. Ah, tu vai cortar pela boca, daí tu dá pra amassar assim pra ver o que que sai da boca. Ah, que legal. Ele vai vomitar. Agora ele fala. E vomita. Que nojo, Helena. Tá, é a mesma coisa daquele de antes, que a gente viu. Agora, Helena, vamos cortar um squish? Bora. Olha, gente, esse squish aqui tá velhinho. O branco nem é mais branco. Bora cortar pra ver como que é dentro de um squish. Eu não sei como que é dentro de um squish. Corta. Difícil? Parece uma espuma, né? Ai, é difícil. Ai, é difícil de cortar. Sério? Olha aqui. Olha por dentro, ele é branquinho. Dá pra lavar a louça com essa espuma. Faz uma make, ó. Ah, gostei. Olha, outra coisa que dá pra gente tentar estourar essa banana, mas esse aqui é difícil, hein? Esse aqui, vamos ver. O que que tem dentro? Vamos esticar? Eu acho que ele não estica. Eu acho que não deve ter areia dentro, porque deixa eu ver outra de areia pra gente ver aqui, ó. Pug também tem areia. Então esse aqui a gente nem vai estragar, né? É. A gente já sabe que tem areia. É, então não. Ele é tão fofinho. É, é muito fofinho. Deixa o Pugzinho aqui, ó. Vamos dar um nome pra esse Pug? Bug. Bug? Bug? Aham. Não, Bug é o nome do personagem da Luluca, não é? É. Não, é o monstro da Luluca. Vamos pensar num nome, galera, pro nosso Pug. E ela pode ficar nos nossos vídeos, ó. Ai, que bonitinho, gente. Tem um macarinho. Pugzinho sobrevivente. Aham. Tá, vamos cortar esse dinossauro. Olha esse dinossauro que legal. Ó, esse aqui é só fazer assim. Vai. Pronto. Ah, isso aqui é Orbis. É Orbis. Mas acho que esses Orbis aí estão meio derretidos, hein? Vamos abrir aqui pra não abrir ali. Ih, vai sair água. Coloca aqui dentro. Ih, rapaz. Olha, mas esse Orbis tá meio estragado, né? Meio que encolheu. Parece ova de peixe. Você já virou ova de peixe colorido? Não. Já viu? É, só ia. Caviar. Caviar. Caviar colorido. Aqui, ó. Ó a bonitainha. Tem esse sapinho que eu também acho bem bonitinho. E tem essa bolinha aqui, ó. Gente, minha mão ficou gosmenta. Ih, Helena. O que você acha? Os dois são iguais. Então, escolhe um. Eu acho que o sapinho a gente podia guardar, né? É, não sei. Vamos pegar essa bolinha azul, que é a mesma coisa? Tá. A gente vai precisar... Acho que a gente vai fazer... Ah, vai cair água. Tá, peraí. Deixa eu pegar aqui um outro potinho. Vamos pegar outro potinho. Corta, Helena. Vai, força. Nossa. É chupi-chupi derretido? Aham. Parece sacolé. O que tem ali dentro? Ai, é papelzinho. É celofane. Vai, rasga com força. Ai, que papel bonito, né? Aham. É tipo celofane. Esse aqui eu tô curioso, ó. Porque ele brilha. Dá pra ver que tá brilhando? Aham. Ó. Vai, corta aí, Helena. Ai, ele é tão fofinho. Não quer cortar? Dá duas minhas de cortar. Ele é muito fofinho. Tá, então vamos pensar. Por que a gente não corta esse daqui, ó? Porque ele já tá murcho. Tá, então corta. Aí. Ah, isso aqui são bolinhas. Coloca as bolinhas aqui. Ai, são bolinhas de... Tá, deixa eu botar aqui. Bolinhas de... Olha aqui. São as bolinhas muito... Olha essa verde, Mário. Eu quero guardar pra mim, porque é a cor do tio Lucas. Dá pra gente fazer com... Dá pra você... Colocar no slime. Guardar e botar no slime. Eu ia fazer outra expressiva, porque aquela lá tava murcha. É mesmo. Então eu vou guardar, gente. Não vou jogar fora, não. Helena, bora cortar essa banana. Porque eu quero descobrir o que tem dentro dessa banana. Eu não sei. Não tem areia. Quer esticar? Vamos tentar esticar, Helena. Acho que... Acho que a gente vai ter que limpar nossas mãos antes. Fiquei também escorregadinho. Será que vai rasgar? Vai rasgar. E eu acho que vai rasgar a casca. Ah! Ah! Olha isso! É espuma. É fibra. Olha aqui. Ai. Casca de banana. Gente, eu nunca vi uma stress ball com isso aqui. Ai, sabe o que que parece? Ah. Paper squish. Sim. O paper squish é feito com isso aqui dentro, sabia, Matheus? Não. Isso aqui eu vou guardar pra fazer um paper squish. Ah, esse unicórnio. Ou esse dragãozinho aqui. Ah, eu não sei. Ou esse abacaxi. Calma, vai tirar... Corta sem dó. Vai tirar a coroa. Aí. Vamos ver. Helena, eu não esperava isso de você, Helena. Mas foi o vídeo não. É aquela mesma espuma, só que ela tá um pouquinho mais durinha, olha. Do que que você vai querer fazer? Depois vamos misturar isso daqui? Vamos. Gente, comenta aí qual foi a stress ball que você mais gostou de ver. Ah, e comenta também qual stress ball vocês querem que a gente abra aqui. Se vocês querem que a gente abra o sapinho, ou o pugzinho, porque se eles pedirem a gente vai ter que cortar. É. Ou esse daqui que é o quê? É uma raposinha? Um gatinho, né? Eu acho que é uma raposinha, não é? Mas a pergunta que não quer calar. Ah. O que a raposa disse? O que que a raposa disse? Eu acho que a raposa disse o seguinte, pra você se inscrever no canal, pra você deixar o like e nos esperar pro próximo vídeo, né? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto